Eu olho sua foto e penso em você Lembro dos momentos de tanto prazer Agora a saudade aperta o coração Bate o desespero e eu perco a noção Nada me agrada e nem me dá prazer Perco o meu sono pensando em você Quando você vinha e tirava minha roupa E me amava e beijava minha boca Vem, me pega, me arrasta e me enche de beijo Me sufoca, me aperta de tanto desejo Sou eu quem você quer Vem, vem, eu tô te esperando aqui na minha cama Eu quero ouvir você dizer que ainda me ama Me faz feliz Eu olho sua foto e penso em você Lembro dos momentos de tanto prazer Agora a saudade aperta o coração Bate o desespero e eu perco a noção Nada me agrada e nem me dá prazer Perco o meu sono pensando em você Quando você vinha e tirava minha roupa E me amava e beijava minha boca Vem, me pega, me arrasta e me enche de beijo Me sufoca, me aperta de tanto desejo Sou eu quem você quer Vem, vem, eu tô te esperando aqui na minha cama Eu quero ouvir você dizer que ainda me ama Me faz feliz Esquece todo mal que eu te fiz Vem, vem, eu tô te esperando aqui na minha cama Vem, vem, eu tô te esperando aqui na minha cama Vem, vem, eu tô te esperando aqui na minha cama Vem, vem, me pega, me arrasta e me enche de beijo Me sufoca, me aperta de tanto desejo Sou eu quem você quer Vem, 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 eu tô te esperando aqui na minha cama Eu quero ouvir você dizer que ainda me ama Me faz feliz Oh, 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 oh Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigir o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai te arrancar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pegue sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser o cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda a minha braça e não sai Aceita sem emprego e não vai Me prenda a minha braça e não sai Aceita sem emprego Enrique Aguila Peque sua toalha Pra quando você sair do banho Eu posso ser o cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda a minha braça Aceita sem emprego e cobaia Me prenda a minha braça e não sai Aceita sem emprego e cobaia Cuida! É Henrique Taguila Ei, palestão! SMJ Show Ao vivo Uh! Dar gravações! Peraí, será que eu tô ouvindo, hein? De quem sequer deixou eu falar nada Bateu a porta forte na minha cara Mas não foi você que falou que era o pé E com a semana já falava o pé Achou que terminar comigo era o remédio Curtiu a liberdade no fim de semana Ação do que ia me esquecer Mas só ouvia cadê, cadê, cadê E nessa hora o coração respondeu Na minha porta, com arrependimento bateu Lembrou de quem te amava, né? Foi tudo ao contrário pra me deixar mal Alô, fio de água fria, aquele abraço Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de capo, né? Até o saudade fez tudo ao contrário Pra me deixar mal E o contrário de hoje é tchau Foi mal, foi mal Peraí, será que eu tô ouvindo, hein? Oi! E quem se quer deixou, eu falo nada Bateu a porta forte na minha cara Ué! Mas não foi você que falou que era o pé E com a semana já falava o pé Achou que terminar comigo era o remédio Curtiu a liberdade no fim de semana Achando que ia me esquecer Mas só ouvia cadê, cadê, cadê E nessa hora o coração A minha porta Com o arrependimento bateu Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de capo, né? Até o saudade fez tudo ao contrário Pra me deixar mal E o contrário de hoje é tchau Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de capo, né? Até o saudade fez tudo ao contrário Pra me deixar mal E o contrário de hoje é tchau Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de capo, né? Até o saudade fez tudo ao contrário Pra me deixar mal E o contrário de hoje é tchau Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de capo, né? Até o saudade fez tudo ao contrário Pra me deixar mal E o contrário de hoje é tchau Foi mal, foi mal E a Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho PSA toda galera que faz o pão de açúcar E a flash log, tamo junto Sérgio já tá show Logo eu que me achava o tal Logo eu que pegava zero Logo eu Aconteceu comigo Foi castigo Ai, doeu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado E tá ali Eu ia ser Mas fui traído Ai, ai, ai Tô beciso demais Até fiquei Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô beciso demais Minha vida viralizou Virei até monchete do Jornal Veste, veste, ó E a Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho E a Gaia foi grande demais Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Oh, Gaia do caralho Logo eu Que me achava o tal Logo eu Que pegava zero Logo eu Aconteceu comigo Foi castigo Ai, doeu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado Foi Eu ia ser seu marido Mas fui traído Ai, ai, ai Tô beciso demais Ai, 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 ai Eu até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, 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 ai Tô beciso demais Ai, ai, ai Minha vida viralizou Virei e tenho Preciso deanish Virei até Manchete do jornal E a Gaia foi grande demais Ô Gaia do cara, ô Gaia do cara, ô Gaia do cara E a Gaia foi grande demais, ô Gaia do cara, ô Gaia do cara, ô Gaia do cara É pressão, meu filho, vamos embora beber que cerveja é boia Mais uma Vê assim, ó Por que você não sai daí, vem aqui, pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Do vídeo cê vai querer ir embora, não me apavora Depois do amor a gente vai fazendo horas, eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desceu lá, só o vidro só dos não vai me esquentar Amar o ser e longe é tão ruim, te quero ouvir a coriza aqui A tela fria desceu lá, só o vidro só dos não vai me esquentar Amar o ser e longe é tão ruim, te quero ouvir a coriza aqui Aqui Por que você não sai daí, vem aqui, pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Apertado Por que cê vai querer ir embora, não me apavora Depois do amor a gente vai fazendo horas, eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desceu lá, só o vidro só dos não vai me esquentar Amar o ser e longe é tão ruim, te quero ouvir a coriza aqui A tela fria desceu lá, só o vidro só dos não vai me esquentar Amar o ser e longe é tão ruim, te quero ouvir a coriza aqui Amar o ser e longe é tão ruim, te quero ouvir a coriza aqui Amar o ser e longe é tão ruim, te quero ouvir a coriza aqui Amar o ser e longe é tão ruim, te quero ouvir a coriza aqui Amar o ser e longe é tão ruim, te quero ouvir a coriza aqui Amar o ser e longe é tão ruim, te quero ouvir a coriza aqui Amar o ser e longe é tão ruim, te quero ouvir a coriza aqui Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E num minuto só, perdi você Conheça alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Daram gravações Gravando tudo ZMJ Show Quando é que vem aqui? Eu tô com tantas horas pra ter de volta A distância tá maltratando O ciclo fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em chão, pau, dói em nada Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em chão, pau, dói em nada Ai, 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 ai É só horas pra ter de volta A distância Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá claro É tudo de Você no norte, eu no sul O céu é sim, sul ou do azul Mas a saudade é exatamente igual Não sou mal, não sou nada Você no norte, eu no sul O céu é sim, sul ou do azul Mas a saudade é exatamente igual Não sou mal, não sou nada Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não sou mal, não sou nada Alô, Dário, gravações Pode gravar que é moral, meu filho Vem que vem! Eita coisa boa! E a galera pode beijar que o negócio é esse, meu filho Ela chegou em mim E me falou assim Oh, se eu tô desejando Eu quero bem o que Ela me respondeu Eu quero dançar o brega beijando Ela chegou em mim E me falou assim Oh, se eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar o brega beijando Oh, se eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudava em mim O brega pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar o brega beijando E foi a noite toda assim Ela grudava em mim O brega pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar o brega beijando Ela chegou em mim E me falou assim Oh, se eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar o brega beijando Ela chegou em mim E me falou assim Oh, se eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar o brega beijando Oh, se eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudava em mim O brega pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar o brega beijando E foi a noite toda assim Ela grudava em mim O brega pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar o brega beijando Quebrado em rai Daram gravações gravando tudo Alô, já tentou Valo da mídia Alô, já na associação Patrocinador oficial Barbearia rosto no charme Faz o cabelo de Lejó É pressão, meu filho CMJ Show Ao fim Rodo becos de vielas Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona azul, loirinha do olho azul E o Ipaz é o pai dela Só porque sou neguim, moro no barraquim Mas dei a chave do meu coração pra ela Ô Zé lá vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Ô Zé lá vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Você Rodo becos de vielas Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona azul, loirinha do olho azul E o Ipaz é o pai dela Só porque sou neguim, moro no barraquim Mas dei a chave do meu coração pra ela Ô Zé lá vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Ô Zé lá vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é Somente eu e vou Alô do Zé, naquele abraço Tamo junto Depressão, meu filho Fica na guitarra Fala da mídia Show Eita coisa boa Last Karol O Integrope O Integrope Acontece com umента Evangelho Benefone O Integrope Amor O Integrope Dorme mais a noite inteira Amizade, dois carros e uma mamadeira Tudo dá uma vez Nossa vida não é mais a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banquero eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter o lar da mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter o lar da mulher é maravilha Daqui a pouquinho o Jô cantou Já tá aí marcando presente Esse cara é moral Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banquero eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter o lar da mulher é maravilha Não sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter o lar da mulher é maravilha Só lembrando que hoje tem o M.J. Show Alvorada, Clube Show Nosso amigo Marinho do Star Class É show! Se viram no escrita Enquanto o corpo gosta a gente ama Enquanto o corpo fala a gente ama Na cama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor dá cada vez a sorte Tô calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando a sorte Quem disse que a gente não acertei E nós dois não combinava Tá se mordendo Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lance E um da semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem soltou contra nós dois Quebrou a cara Enquanto o corpo gosta a gente ama Enquanto o corpo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra... Alô, Rael! O mundo tá querendo... É parecido, hein? Nosso amor dá cada vez a sorte Tô calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte E que dá, linda? E o quê? Quem disse? Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lance E um da semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Quebrou a cara Quebrou a cara Botei a cara Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Ficou atrasadinha Mas tava linda Ficou atrasadinha Ficou atrasadinha Mas o coração entrou por cima E vai na fé apostar nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço A parte que eu peço Aquele fio do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele fio do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom Alô, vó Vai, vê E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima Desce, desce E vai na fé apostar nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele fio do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele fio do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do tom A taça não merece tirar seu batom Fecha comigo que pra isso eu tenho dom Paulinho da Míndia Alô Jota Associação, patrocinador oficial E a galera pode chegar Que a festa tá só começando CMJ Show ao vivo Assumidamente, ano tão carente Vou inconsequente, sem pensar na gente Me trair, sumiu Alguém te vi, beijando uma boca indecente Daquela que roubava mudas em ti E para aliviar a minha dor Vê se me faça um favor Deixa eu ser teu boy Por uma noite só mais uma vez Deixa eu ser teu boy Esse é o último pedido do seu rei Deixa eu ser teu boy Por uma noite só mais uma vez Deixa eu ser teu boy Esse é o último pedido do seu rei Vem! Assumidamente, ano tão carente Oh! Que você me faça um peraço Vou acima demais Vou amador Fui consequente, sem pensar na gente Me trair, sumiu Alguém te vi, beijando uma boca indecente Daquela que roubava mudas em ti E para aliviar a minha dor Vê se me faça um favor Deixa eu ser teu boy Por uma noite só mais uma vez Deixa eu ser teu boy Esse é o último pedido do seu ex Deixa eu ser teu boy Por uma noite só mais uma vez Deixa eu ser teu boy Esse é o último pedido do seu ex Vem dançar! Essa que eu vou fazer agora Vai especial a todos os homens Raparigueiros Sem várias mais sucessos, vem que vem! E chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido Eu cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza E comigo é de prazer Nem comecei a falar A tua cara tá entregando o que aconteceu Não canso nem vou pensar Tá tudo bem, tô sempre aqui quando já precisar Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala, vem Que eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Vai! Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido Eu cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza E comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido Eu cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza E comigo é de prazer Chora, bebê Nem comecei a falar A tua cara tá entregando o que aconteceu Não canso nem vou pensar Tá tudo bem, tô sempre aqui quando já precisar Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala, vem Que eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido Eu cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza E comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido Eu cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza E comigo é de prazer Chora, bebê C.M.J. da Show Vivo Vigna Guida Simbora de mais sucesso Que hoje eu tô daquele jeito, meu filho A galera pode chegar Que a festa tá só começando Peço licença Meu nome é Dudu Dudu Baludo Vou me apresentar pra tu Peço licença Meu nome é Dudu Dudu Baludo Vou me apresentar pra tu Cabaludo 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 De Land Rover Passei em Barcelona Usando o gol Se eu te pego Lobito De Land Rover Passei em Barcelona Usando o gol Se eu te pego Oh, Vitor Tá mais crazy Tá mais crazy Toma Tá mais crazy Toma Tá mais crazy Toma, toma Tá mais crazy Toma Tá mais crazy Tá mais crazy Tá mais crazy Toma, toma Toma Ui De Land Rover Passei em Barcelona Usando gol Se eu te pego Lobo e toma De Land Rover Passei em Barcelona Usando gol Se eu te pego Lobo Tá mais crazy Toma Tá mais crazy Toma Tá mais crazy Toma Tá mais crazy Tá mais crazy, toma, toma, vai Tá mais crazy, toma, toma, tá mais crazy, toma